Rapaziada, eu tô aqui fazendo cosplay de Fernando Hugo aqui hoje pra falar um pouco sobre essa questão da segmentação dos canais, tá certo? Eu tô aqui na empresa, vou reservar uma sala, um tempo pra fazer isso, e na verdade eu tinha reservado pra falar um pouco dos conteúdos que a gente vai produzir aqui mais num formato um pouco mais sério, né? Mas como vocês sabem, esse canal aqui conta bastante com tecnologia, então se eu for fazer um vídeo técnico, eu vou trazer um gráfico, eu vou trazer mais ou menos um roteiro, porque eu vou seguir com uma certa naturalidade. Eu quis aproveitar, porque eu tô com um tempo nessa sala, pra falar um pouco sobre a ideia que eu tava pensando inicialmente de fazer uma segmentação, pra gente ter um plano, né? E seguir e não ficar mais um dos projetos do canal que não tiveram andamento, né? Tá, então vamos que ser um canal originalmente sobre economia, vai continuar sendo um canal sobre economia, talvez com uns vídeos um pouco mais formais, apesar de eu não conhecer, ser um pouco de brincadeira, mas assim, sempre foi um canal extremamente técnico. Eu ainda tô pensando em finalizar a filosofia e cosmovisão nesse canal, porque eu já comecei a dar um andamento na leitura de filosofia e cosmovisão, mas talvez com uma identidade visual, mesmo nos vídeos que não apareciam na minha cara, uma identidade visual um pouco mais... Menos descambada, né? Eu não quero falar aqui, mas eu vou continuar falando normalmente aqui nos meus vídeos, mas falando com o público, justamente o que a gente vai fazer de lives e tal. Mas eu vou tentar trazer um pouco mais de sobriedade, no sentido de que não ficar muito com gameplay de fundo, porque essa segmentação, né? Eu não vou perder minha essência, eu não vou perder justamente, por isso que vai continuar chamando Metal Nunes, o canal. Mas eu tô pensando em deixar os assuntos mais pro tipo de canal que a gente vai abordar. Então, por exemplo, o Economista Gameplay, ele vai focar mais em gameplay. O Metal Nunes, ele vai focar mais em podcasts e falar sobre economia. E eu ainda tô pensando se vale a pena abrir um terceiro canal pra falar só de filosofia ou manter a filosofia do Metal Nunes, porque eu acho que faz muito sentido manter o Metal Nunes. Porque a ideia que eu tinha de canal sobre filosofia ia ter um nome que é um pouco genérico e que ia entrar em conflito com outros canais que já existem com esse nome. Então, talvez essa segmentação seja mais no sentido de falar coisas sérias e fazer gameplay, basicamente. E aí eu tô pensando como que eu vou fazer pra um podcast, se eu vou fazer simplesmente uma coisa no Photoshop, como já fazia na leitura comentada de app intelectual, que também é outra coisa que eu preciso terminar. Ou se eu vou realmente deixar um live wallpaper ou algum outro tipo nos vídeos dessa natureza. É claro, né? Vocês sabem que, mesmo tendo a informalidade, a zoeira, principalmente ao longo das lives, ainda existe uma certa... não uma polidez, mas um bom desenvolvimento gramatical da minha fala. Então, às vezes é até engraçado, porque às vezes eu falo de uma maneira muito técnica, de uma maneira muito rebuscada, ao mesmo tempo que eu tô falando besteira. Então, eu vou tentar misturar um pouco menos as coisas, tá? É um compromisso que eu tenho comigo mesmo. Mas, lógico, gente, a nossa zoeira, a nossa conversa de bar, a nossa resenha, que a gente geralmente tem nas lives, a gente vai manter isso. Até porque a live, mano, o chat é de muito alto nível. O que vocês falam em termos de filosofia, em termos de religião, em termos de leitura do mundo, é algo que não tá numa conversa de bar, né? Então, a gente vai manter isso daqui. Mas, eu vou seguir uma recomendação de um grande amigo meu, Ricardo, inclusive, se ele estiver assistindo, um forte abraço pra você. De estar, ao falar de economia, trazer realmente uma postura de um economista. Então, eu vou realmente usar esse termo, né? De um descaralhar, não entrar numa mistura caótica entre os meus assuntos. Porque eu não me arrependo nem um pouco de ter formado no canal baseado na minha personalidade. Eu vou continuar fazendo gameplay, eu vou continuar falando de coisas descontraídas. Porém, ao falar de economia, sem dormir tal antes, um canal de economia, eu vou trazer justamente essa cultura de economista. Mas, lógico, no mundo das finanças, a gente sempre acaba fazendo um monte de anglicanismos, fazendo um monte de terminologias, assim como nos vídeos de microeconomia, naturalmente, eu usava essa terminologia técnica e, de vez em quando, ainda uso. Mas, trazendo um pouco como esses conceitos funcionam, trazendo um pouco mais de dados, como os vídeos de dados foram vídeos que tiveram uma boa recepção do público, eu vou trazer novamente esse tipo de vídeo. Só que vai ter que ser um negócio bem estruturado, minimamente, tá? Não vai ser bem estruturado só no sentido de trazer dados e ter uma... Por exemplo, aqui umas coisas que eu vou colocar propriamente no OBS. Mas eu vou copiar algumas coisas que estão no meu PC. E ter um roteiro básico, que vai ser basicamente um roteiro mais de tópicos, porque vocês sabem que eu consigo desenvolver naturalmente a minha fala sem seguir um negócio robotizado, né? Então, assim, vai mudar, mas vai ficar mais do mesmo, né? Em certo aspecto. Só vai ficar mais bem produzido, basicamente. Vai ficar bem produzido. E eu vou tentar voltar a manter, mais ou menos, a frequência de lives que a gente tinha. Pelo menos uma vez por semana, minimamente, no final de semana, pra gente conseguir manter uma live grande e, possivelmente, uma live técnica, tá? Eu também vou colocar aqui, também, em live, o canal do YouTube da Finance, porque o nosso social media aqui, eu já fiz amizade com ele, a gente já tá pensando em fazer lives técnicas também, nesse sentido. Então, acompanhe o canal, vou colocar nesse vídeo também, whatever. E aí vocês se inscrevam no canal da Finance, e aí a gente já vai começar a produzir uns conteúdos legais, quem sabe até lives de conteúdo. E aí o engajamento aqui, o engajamento metalnômico vai ser de suma importância pra a gente produzir mais conteúdos técnicos. Então, vamos produzir a aula, etc. Obviamente, eu posto aqui na comunidade do canal, naturalmente. E o meu tempo está acabando, eu tenho apenas seis minutos aqui na sala, então, vou finalizar o vídeo agora. Eu, provavelmente, não vou precisar nem editar esse vídeo, certo? Vou simplesmente o papo. Um vídeo que eu queria mais testar um pouco a iluminação, vou testar aqui a webcam, porque eu não tô com o meu PC, eu tô com o Note. Então, vocês já têm mais ou menos uma noção do padrão de qualidade, que vai ficar aqui com o OBS. Beleza? Forte abraço, fiquem todos com Deus, e não se esqueçam de se inscrever no canal da Finance pra gente ter uns conteúdozinhos legais. Com lousa, eu vou trazer também a minha lousa eletrônica pra mexer no sketchbook aqui, como eu já fazia em alguns vídeos, mas isso vai aumentar a frequência, eu vou fazer um negócio legal, entendeu? Eu vou fazer um conteúdo educativo maneiro, quem sabe até pago, também eu faço aí uma segmentação de cursos mais específicos, voltados justamente à economia, o curso de escola austríaca, essas coisas, eu vou fazer uma finalização daquele curso, e os outros vão ser vídeos mais pontuais, tá? Se eu pensar em fazer um curso novo, ou uma atualização do curso de microeconomia, eu vou fazer isso pago, tá? Justamente pra ter uma rentabilidade, porque, cara, eu dei uma cadeira de microeconomia a uma, basicamente, de graça pra vocês, pra trazer uma coisa que já tinha no MIT nos Estados Unidos pra países falantes de língua portuguesa, então, foi um negócio que eu fiz de graça, e que agora, se eu for fazer um remake, eu vou fazer com muito trabalho, com muita edição, com uma boa base, com uma lousa, uma base que eu já tenho, mas eu tenho que aprofundar pra gente ir um pouco pra frente nesse conteúdo, tá bom? Então, é isso. Dúvidas nos comentários, as always. E é isso. Fiquem todos com Deus e forte abraço. O canal vai voltar com força total, mas a gente precisa trabalhar melhor nesse conteúdo, porque como o canal tá crescendo, é natural que a minha edição e o trabalho que eu tenho no canal também aumente. Forte abraço. E é isso aí. Vamos lá.